A nossa proposta em que pese nós enfrentarmos distorções, mentiras espalhadas nas últimas semanas, ela é muito consistente. Não se trata de resolver o problema do governador ou do governo. A manutenção da arrecadação e a modernização tributária, elas são fundamentais para que nós tenhamos serviços públicos, saúde, educação, segurança, infraestrutura, especialmente para quem mais precisa, funcionando. A reforma preserva isso, a capacidade do governo de fazer as suas atividades para a população que mais precisa e também pavimenta um caminho melhor para o nosso futuro, com um sistema tributário mais simples e justo. São muitos os pontos positivos e nós estamos otimistas de que os nossos deputados vão entender isso e, mais uma vez, vão fazer história como a que já fizeram nas outras reformas aprovando mais uma reforma importante para o nosso Estado. O nosso governo segue à disposição para dialogar com todos os gaúchos e gaúchas que ainda tiverem dúvidas sobre a proposta, seja pelo nosso site, o estado.rs.gov.br.reforma tributária ou por meio das redes sociais e pelos e-mails. E também vamos continuar dialogando com as federações, com as entidades empresariais para que tenhamos essa oportunidade aproveitada no Rio Grande do Sul. A gente pode, sim, dar um passo muito importante na direção de um Estado melhor, mais competitivo, mais justo, com um sistema tributário mais moderno e com a capacidade de sustentar os seus serviços. Muito obrigado pela atenção de todos. Um abraço. Até a próxima.